Olá, confira agora as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine em Paracatu. Uma vaga para ajudante de carga e descarga, salário R$ 1.250,00. Vagas para armador de estruturas de concreto, salário R$ 2.035,00. Uma vaga para auxiliar de mecânico de autos, salário R$ 1.750,00. Duas vagas para camareira de hotel, salário R$ 1.221,00. Vinte vagas para carpinteiro de obras, salário R$ 2.035,00. Uma vaga para coordenador administrativo, salário R$ 8.000,00. Uma vaga para desenhista de estrutura metálica, construção civil, salário R$ 1.300,00. Quatro vagas para empregada doméstica nos serviços gerais, salário R$ 1.100,00. Duas vagas para encarregado de obras, salário R$ 3.000,00. Uma vaga para engenheiro eletricista, salário R$ 9.350,00. Uma vaga para instrutor de autoescola, salário R$ 3.500,00. Uma vaga para lanterneiro de automóveis, salário R$ 4.000,00. Duas vagas para mecânico de equipamento pesado, salário R$ 2.288,00. Dez vagas para motorista de furgão ou veículos similares, salário R$ 1.700,00. Três vagas para operador de máquinas agrícolas, salário R$ 3.500,00. Sete vagas para operador de retroescavadeira, salário R$ 2.500,00. Vinte vagas para pedreiro de edificações, salário R$ 2.035,00. Uma vaga para projetista de eletricidade, salário R$ 2.200,00. Uma vaga para projetista de imóveis, salário R$ 1.100,00, mais comissão. Duas vagas para safrista, salário R$ 2.000,00. Quarenta vagas para servente de obras, salário R$ 1.672,00. Uma vaga para soldador, salário R$ 2.372,87. Uma vaga para técnico de rede de telecomunicações, salário R$ 1.610,94. Uma vaga para trabalhador agrícola polivalente, salário R$ 2.200,00. Uma vaga para vendedor em comércio atacadista, salário R$ 1.232,91. Uma vaga para vendedor de serviços, salário R$ 1.100,00. Três vagas para vidraceiro, salário R$ 1.700,00, mais comissão. Nós voltamos em breve com mais informações.